Polícia procura mulher que invadiu um condomínio e causou um prejuízo milionário. As câmeras flagraram a ação da bandida. Patrícia Contaldi, conta? Patrícia Contaldi, Belo Horizonte. Ei, de ladra profissional, ela não tem nada, ela é burra, então é burra. Burra, ladrona e burra. Olha, tanto cuidado que ela tem, botou luva de preto. Ela sentiu nos filmes, né? Ela, né? Não, vou pegar as joias aqui, ninguém vai perceber. Aí ele resolveu ajeitar os cabelos, olhando para a câmera. É muito burra, é muito burra. Além de ladrona, burra. Ô, jumenta órfã, mano. Tão bonitinha, né, rapaz? E tão ordinária, né? Mas, rapaz, mas que ladrona fuleira. Não, minhas impressões digitais não vão ficar no ambiente. Só meu rosto. Mas, me diga, como é que a pessoa é tão burra desse jeito? Mas, ela, mas, meu Deus. Se baqueou, ela botou, ela se sentiu uma ladrona de Hollywood. Aquela que entra, que dá certo, né? Que passa embaixo do glazes. Sabe aquele glazes que, né? Ela se arrasta. Ela. Não é? Aí, as joias. No cofre. Aí. Ah, como eu tô cansado. Mãe é burra, meu. Mãe é burra. Ô, ladrona burra. Ô, ladrona burra. Ô, ladrona burra. Ei, essa senhora, ela tá pintando o cabelo, pintando sobrancelha. Ela só vai usar agora branco. A partir de hoje, ela vai dizer que é banho de santo dentista. Quer ver? É, que é pra poder fugir da polícia. Olha pra aí. Se você viu essa moça aí, inteligente. Mãe é muito burra. Ô, ladrona burra. Mãe é mula. É, mula. Mulher, eu já vi burra nesse elenco. Mãe aqui, você ganhou pra todo mundo. Ele agora é que achou a música. É o relé? Acabou. Acabou. Pshu.